A aula inaugural aconteceu na Escola Municipal Guido Guerra, localizada no bairro Parque do Som, em Pato Branco. A primeira turma a receber a capacitação é composta por 135 crianças, distribuídas em sete escolas da rede municipal, além do Parque Tecnológico. Essas crianças vão ter contato com conteúdos relacionados a robótica e prototipagem, pensamento computacional e fundamentos da programação. Tudo isso vai ser ministrado de uma maneira bastante lúdica, envolvendo em todos os momentos etapas preparatórias de um projeto que será desenvolvido por elas, utilizando não apenas os conhecimentos ministrados, mas também os materiais didáticos que estão sendo fornecidos. Todo esse curso é gratuito às crianças e o material didático também não tem custo nenhum para elas. 26 multiplicadores vão atuar nessa etapa. A Jusceline Siqueira é uma das professoras que participou da capacitação para isso. As tecnologias elas estão aí, não tem como fugir e a sala de aula precisa desse suporte também, né? Então eu vejo assim que o curso foi muito importante para ampliar esse conhecimento, né? De como estar desenvolvendo, trabalhando o nosso conteúdo, envolvendo aí o letramento digital. Agora a expectativa para entrar em sala de aula e repassar todo o conhecimento em 90 horas de capacitação. Acredito que os alunos vão gostar bastante porque é bem atrativo, né? Então estou ansiosa por começar. Toda a formação é gratuita, além do material, que foi montado especialmente para esta primeira turma do letramento digital em Pato Branco e já foi distribuído nas escolas. Então ele vai ter as sentenças e a criança vai ter que arrastar. Se o sensor de luz, valor 200, o que o personagem tem que fazer? Então em todo o decorrer do livro, eles vão tendo atividades. O livro é individual, cada criança vai receber o seu material porque eles vão poder fazer anotação, eles vão poder desenvolver o projeto deles e ir anotando tudo. E que isso vai ser finalizado nessas 90 horas de capacitação que os alunos vão ter. A capacitação é através da FACT, Secretarias Municipais de Educação, Cultura e Ciência, Tecnologia e Inovação de Pato Branco. Conceito de cidade inteligente, sustentável, os espaços públicos servindo aos propósitos da formação do cidadão. Lembrando que essa introdução, essa apresentação ao ambiente tecnológico logo nessas fases iniciais da formação prepara o aluno, prepara a criança para um melhor ingresso no mercado de trabalho no futuro considerando todas as vocações que nós já identificamos no nosso município, o ecossistema local de inovação. O intuito do programa é impulsionar o desenvolvimento de habilidades digitais e promover a inclusão social através da educação tecnológica. Nós temos que preparar as nossas crianças para o amanhã e é isso que nós queremos. O Pato Branco está sendo um diferencial muito grande na educação no Brasil porque é uma cidade que transforma a gente e quer investir no que é mais importante, educação. E é isso que estamos fazendo. Nós estamos muito felizes com o início do programa aqui, da aula inicial. Esse conhecimento que é tão importante na atualidade, que é o conhecimento do mundo digital, tudo que é importante e é oferecido dentro da escola é para que o aluno tenha uma formação concreta em todos os âmbitos. Então a educação e o município têm se preparado através da administração para ofertar o que tem de melhor para os nossos educantes. Mato Branco é o segundo município no Brasil a receber o programa Letramento Digital. O propósito é formar 2 mil alunos até o final de 2024. Para o próximo ano nós iremos repetir a ação, ou seja, promover a capacitação, porém ampliando o número de instituições participantes. Não foi bloquada regularmente com a lista. än, emergência, ligeiro e alerta-se,